Jornal da Câmara Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara, com apresentação de Priscila Radighieri. E Lincoln Salazar, os trabalhos técnicos são de Marcos Rosa e a produção de Amanda Mendes. Confira os destaques desta edição. A Secretaria da Saúde presta contas do segundo quadrimestre em audiência pública. Publicada a lei que institui a política municipal de promoção do grafite. Ministro do STJ, promotor e secretário municipal são homenageados em sessão solene. Projeto aprovado cria data de combate ao tabagismo. Dia do Agente Comunitário de Saúde será celebrado na Câmara. Confira ainda os destaques da 61ª sessão ordinária. E a entrevista de hoje é com o vereador Fernando Dini. Sorocaba, peraí, perdão. A Secretaria Municipal de Saúde prestou contas do segundo quadrimestre de 2023, em audiência pública realizada na manhã da última sexta-feira, dia 29. Isso aí, os dados de produtividade e execução orçamentária referentes aos meses de maio a agosto foram apresentados pelo secretário de saúde, doutor Cláudio Pompeu e sua equipe. A audiência foi comandada pela Comissão de Saúde, que é presidida pelo vereador Fábio Simoa, do Republicanos. E formada ainda pelos vereadores Dylan Dantas, do PL, e Caio Oliveira, também do Republicanos. O Orçamento Anual da Saúde, que em janeiro de 2023 era previsto em R$ 566 milhões, foi atualizado em 30 de agosto para R$ 625 milhões. Deste total, R$ 467 milhões já foram empenhados. Conforme apresentado na audiência pública, o orçamento da saúde representa 26% do orçamento total do município, sendo que a Secretaria da Educação tem o maior percentual, com 29%. Se você quiser rever a audiência e conferir toda a apresentação da Secretaria de Saúde, assim como os questionamentos dos vereadores que participaram da audiência, acesse o site da Câmara ou as redes sociais do Legislativo. A audiência já está lá disponível. E Sorocaba passará a contar com a política municipal de promoção da arte urbana do grafite. É o que prevê a Lei nº 12.887, de autoria do vereador Ítalo Moreira, que foi publicada no Jornal do Município. A política de promoção do grafite tem como objetivos o bem-estar estético e ambiental da população e a valorização, preservação e recuperação do espaço público urbano. Também busca o reconhecimento da prática do grafite como manifestação artística e cultural e conscientizar sobre os malefícios que a prática da pichação traz à coletividade. E o ministro Paulo Sérgio Domingues, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é professor da Faculdade de Direito de Sorocaba, foi homenageado com o título de cidadão sorocabana em sessão solene, realizada na última quinta-feira, dia 28. Na ocasião, também foram homenageados o secretário municipal de Cultura, Luiz Antônio Zamuner, com a comenda referencial de ética e cidadania, e o promotor Gustavo Gazola, professor da FAD, com a comenda do mérito em educação. As homenagens partiram do vereador Ítalo Moreira, que presidiu a solenidade. No momento cultural, a sessão solene contou com apresentações do quarteto de cordas da Fundec. Vamos conferir agora um trechinho desta noite de homenagens. Música 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 Tá aí a apresentação, né, Priscila? E você pode acompanhar a sessão solene, em homenagem ao ministro Paulo Sérgio Domingues e também ao secretário de Cultura, né, Luiz Antônio Zamuner e também ao promotor Gustavo Gazola, nas redes sociais da Câmara de Sorocaba. Foi aprovada em segunda discussão, na última sessão ordinária, um projeto de lei do vereador Luiz Santos, do Republicanos, que insere no calendário oficial do município de Sorocaba o dia municipal de combate ao tabagismo em defesa da vida saudável. O autor explica a intenção da data, que deverá ser realizada anualmente em 31 de maio. A ideia, como tantas outras ações que já fizemos e ou demais vereadores e vereadoras, é estimular a população a se afastar daquelas que são consideradas drogas lícitas, que são o que? É o tabaco, seria o fumo e seus derivados e também o álcool. São elementos, são produtos que afetam a vida de milhares de brasileiros. Mais de 400 pessoas morrem por dia por conta do cigarro, não é? Imagina o que é isso? E as pessoas não entendem isso, não observam isso, não se apercebem do risco que estão ocorrendo. Sem falar na influência do chamado vício passivo, que é aquele que não fuma, mas convive com o fumante. O fumante, que a esposa, os filhos terminam por extensão, aspirando a fumaça, que segundo estudos é mais perigoso ainda. O álcool a gente nem pode pensar, falar, porque já sabemos os resultados nefastos desse terrível vício. Inclusive para o custo saúde, para o trânsito, para os relacionamentos familiares, a questão da violência doméstica. Então a ideia é levarmos as pessoas a informações para que as pessoas criem por si próprios, logicamente, o processo de conscientização que os leve a se afastar desses vícios, a se afastar dessas drogas consideradas lícitas, o que é um problema sério. E a Câmara realiza nesta quarta-feira, dia 4, a partir das 14 horas, sessão solene para celebrar o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e Endemias. Os primeiros agentes comunitários de saúde começaram a atuar em São Paulo e em alguns estados do Nordeste na década de 1980. A partir de 1991, foi criada uma política oficial no SUS. O programa de agentes comunitários de saúde tem entre suas atribuições cadastrar pessoas e orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde e desenvolver atividades de prevenção e promoção da saúde. A sessão solene de iniciativa do vereador Fausto Pérez, do Podemos, terá transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo Sorocabano, no YouTube e no Facebook. Fica o convite aí para você acompanhar e participar dessa solenidade. Priscila, estamos recebendo já aqui no estúdio da Rádio Câmara, né, o vereador Fernando Dini, do PP. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez. É muito importante a gente falar um pouco mais do nosso mandato, Priscila, Lincoln. E é uma satisfação muito grande a gente saber que nós temos um Legislativo forte que empodera o nosso trabalho, que conversa diretamente com a população através dos seus diversos meios de comunicação. E a gente sabe que no Estado de São Paulo são pouquíssimas câmaras municipais que têm essa estrutura. E a maior finalidade disso tudo é fortalecer a democracia, fazer com que todos tenham participação efetiva do que acontece na nossa cidade. Parabéns. Obrigado, vereador. Obrigada, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, participar nessa edição do Jornal da Câmara. E como o Lincoln falou na abertura, né, o senhor era do MDB, agora está integrando o Partido Progressistas, o PP. O MDB, queria que o senhor começasse falando desse assunto, aliás, presidente do Diretório Municipal do PP, né? O que levou o senhor a fazer essa mudança? A busca de novos caminhos, né? A gente sair da zona de conforto e a gente buscar ideologias que sejam mais compatíveis com o nosso mandato. O MDB, eu sou muito grato a tudo que o partido me deu, sou muito grato às minhas lideranças, deputado Baleia Rossi, sou muito grato por tudo que, toda a projeção que o partido me deu e a liderança nesses últimos anos que eu assumi, que eu fui protagonista. Mas com a incompatibilidade de ideias e de ideologia, o MDB, ele se aproximou bastante do governo federal e a nossa linha é centro-direita. Então, o que nós procuramos fazer é caminhar o nosso mandato com as ideologias que nós tanto acreditamos, né? Que é essa responsabilidade e esse respeito com os princípios cristãos. E nós agora aceitamos esse novo desafio que o deputado Maurício Neves nos passou para comandar o partido em Sorocaba, partido que estava esquecido em Sorocaba, mesmo pelo tamanho e a desenvoltura a nível federal e estadual, o partido em Sorocaba estava um pouco esquecido, um pouco não, muito esquecido, desde meados de 2020, que o partido, depois das eleições municipais de 2020, que o partido acabou caindo no esquecimento. E a nossa missão, enquanto presidente, que nos foi confiada pela liderança estadual, é de que a gente finca as nossas bandeiras progressistas na cidade, que o Progressistas tenha uma representatividade ainda maior, não somente na Câmara Municipal, mas também nas discussões de políticas públicas de qualidade. Então, tenho certeza que o Progressistas hoje é o partido que mais cresce em Sorocaba, em aproximadamente 40 dias no comando do partido, foram mais de 300 filiados. Fizemos uma reunião na semana passada, onde tivemos a presença de mais de 150 pessoas nessa reunião. Então, é uma situação que nos deixa muito felizes, não confortáveis. Sabemos que precisamos de mais, mas ficamos muito felizes com essa efetividade do Progressistas em nossa cidade. E por falar nesse crescimento, né, vereador, partido importantíssimo aí na história recente do Brasil, na história política recente, o senhor esteve na última semana em Brasília, conversando com o presidente nacional do partido, o senador Ciro Nogueira, também o deputado federal Maurício Neves, né, e entre outras autoridades do PP, né, que vem de bom aí do partido, tanto para Sorocaba, não só na questão das eleições, mas também, né, a gente sabe, os vereadores de Sorocaba, e o senhor é um exemplo disso, quando vão a Brasília, sempre trazem coisa boa. Nós, Lincoln, estivemos mais uma vez em Brasília, só este ano, foi a sexta vez que nós estivemos em Brasília, ou seja, uma vez a cada 45 dias, aproximadamente. Nós sabemos que Sorocaba passa pela maior crise financeira jamais vista. Nós vivemos hoje uma crise financeira dos cofres públicos municipais, assim, de dimensões estratosféricas. E nós sabemos que muitos grandes contratos já estão sofrendo supressão na área da educação, na área da saúde, na área do esporte, da segurança. Nós temos aí, iremos viver semanas difíceis, mas não podemos só apontar os erros e sem se movimentar. Então, nós aproveitamos essa liderança que nós temos aqui na região e nos encontramos com as nossas lideranças lá em Brasília, não somente progressistas, mas com Jefferson Campos, com Baleia Rossi, com Gilmar Tato, que também é do PT e sempre ajuda Sorocaba. Então, nós não estamos atrás de bandeiras nesse momento de construção. Lá se abre esse mês os dias que vão ser a época que serão destinadas as emendas parlamentares e fomos buscar essas emendas no PT, no MDB, no Progressistas, enfim, em todos os partidos que possam ajudar Sorocaba. Sorocaba hoje é a cidade-mãe da região metropolitana e nós sabemos que todo o crescimento da região passa pela cidade. Então, nós estivemos lá de uma maneira muito, mas muito produtiva. Tenho certeza que nos próximos meses nós iremos contribuir para que os cofres públicos sejam fortalecidos na cidade de Sorocaba. Legal, vereador. Entrando agora um pouquinho na área da saúde, eu gostaria que o senhor reforçasse a manifestação que o senhor fez na tribuna, na última sessão ordinária, fazendo uma cobrança que já tem feito há bastante tempo com relação à distribuição de medicamentos nas unidades básicas de saúde. É básico, mas não está acontecendo, né? Não, não. Eu não sei como que a gente consegue ainda conviver com tempos assim. Muitas farmácias que nós temos dentro das UPHs, dentro de postos de saúde, não tem o básico do básico, né? Não tem remédios para... muitos remédios. Paracetamol, por exemplo, muitas estavam faltando. Remédio de efeito prolongado, antibióticos, para pressão arterial também, para diabetes. Muitos remédios faltando. Então, nós estamos preocupados. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Nós precisamos saber a realidade da situação financeira que a prefeitura passa. Digo e repito, né? É a maior crise financeira que nós já pudemos presenciar. Mas isso nos fortalece ainda mais na obrigação de colaborar com o prefeito, de buscar recursos para o prefeito. Agora, o básico do básico, um remédio, uma dipirona, um antibiótico, não tem no posto de saúde, é inadmissível e a gente não vai deixar que a população passe por isso. E tem a questão da UPH da Zona Leste, né? Que o senhor comentou também recentemente. É a única UPH que não tem a farmácia gratuita. É a única UPH que não existe. Hoje, a UPA do Edem tem, a UPH Zona Norte tem, a UPH Zona Oeste tem a farmácia, mas mesmo faltando alguns medicamentos. Nós precisamos, além de fortalecer as farmácias já existentes, nós precisamos fazer com que a UPH Zona Leste tenha a sua farmácia, né? Porque quem procura... A Zona Leste, a UPH Zona Leste hoje, ela está centralizada num ponto muito estratégico. Nós ajudamos a levar esta unidade até lá e ajudamos a identificar o melhor ponto. E o melhor ponto é lá, nos bairros, no entorno do Sabiá, João Romão, Zacarias, Coloral, bairro dos Morros. São pessoas carentes que realmente precisam. E não precisam de transporte para se locomover até lá. Mas, essas pessoas vão, são bem atendidas, muito bem atendidas. Não temos reclamações nenhuma, logicamente, que existem exceção à regra. Mas, 90% das pessoas que passam lá, elas saem insatisfeitas. Os 10% elas saem insatisfeitas porque não tem o remédio. Então, como uma pessoa que procura uma UPH hoje, ela sai de lá para comprar um antibiótico de 200 reais, de 300 reais. Então, não tem condições nenhuma. Então, a gente acaba fazendo o serviço 50%. Então, nós queremos lá a instalação de uma nova farmácia. Dizem que na renovação do contrato que acontece agora, em meados de abril, maio do ano que vem, nós teremos a implantação dessa farmácia lá, que é uma grande vitória do nosso mandato. Vereador, e continuando ainda na área da saúde, o senhor tem atuado bastante nessa área e um dos requerimentos que o senhor fez foi pedindo informações sobre os exames que são feitos nas unidades básicas de saúde e também o que talvez seja o que mais angustia a população. O senhor tem aquele atendimento que o senhor faz no bairro, tanto às segundas-feiras quanto às quartas-feiras. O senhor ouve muito essas demandas da população, o prazo máximo para a realização desses exames. Vereador, como é que está essa situação na cidade? Faz parte desse pacote caos financeiro que nós estamos vivendo. Diminuiu muito, 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 muito a realização dos exames, por exemplo, os mais básicos, os exames de sangue. Foram cortados para menos da metade. Então, nós tínhamos aí exames que eram feitos em 30 dias, em 40 dias. Hoje, esses exames de sangue estão demorando aproximadamente 3 meses. Exames de rotina, como tomografia, como ultrassom, também a mesma situação. Isso está demorando meses e meses. Semana passada nos procurou uma pessoa, Lincoln, com um tumor que foi detectado em fevereiro. E ela estava com um tumor de mama detectado em fevereiro. Marcaram para ela, maligno, já tinha feito a punção, já tinha feito o diagnóstico. E marcaram para ela o retorno, para fazer o retorno com o especialista em junho. Então, foi em fevereiro, marcaram para junho. Chegou no dia, desmarcaram o retorno com o especialista, marcaram agora para agosto. Ela voltou em agosto, agora remarcaram para dezembro. Vocês imaginem só um filho nosso, uma mãe nossa, com quase um ano com um tumor crescendo dentro dela, sabendo que é maligno. Então, não é possível que o poder público não enxergue uma situação como essa. Não é possível que não tenham sensibilidade para saber que é uma vida perdida por conta de uma falta de recurso que não era para acontecer. Então, gente, a gente tem recebido reclamações diárias em relação a esses problemas, mas também sobre cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que são pré-agendadas, que tem o seu agendamento feito com antecedência. Essas pessoas estão recebendo ligações e essas cirurgias estão sendo desmarcadas. Estão falando que somente as cirurgias de urgência e emergência é que estão sendo feitas. Nos deixa muito tristes. Nós precisamos reverter esse quadro quanto antes, porque o mais pobre não pode pagar essa conta. Infelizmente, saúde daria para falar um programa inteiro. Tem muitos temas na saúde, infelizmente, muitos problemas. Mas eu não quero deixar de falar sobre a segurança com o vereador Fernando Dini, né, Lincoln? Verdade. Não dá para deixar de falar. Quando o vereador Fernando Dini vem aqui, não dá para deixar de falar de segurança. Ele tem essa atuação forte realmente na questão da segurança. E tem uma proposta muito interessante que o vereador quer trazer para Sorocaba. É a utilização de tótens nos pontos de ônibus para que as mulheres que se sintam ameaçadas possam pedir ajuda. Ela está ali sozinha no ponto de ônibus e ela pode se comunicar através de um tótem. É isso, vereador? Isso não é uma ficção, não é utopia. Isso já é realidade. Em vários pontos de ônibus no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, já existe isso daí. E nós queremos fazer isso. Sabemos que a cara é por isso que nós oferecemos aí a parceria público-privada, como o prefeito tem feito em outras áreas. Se você descer hoje a Antônio Carlos Cometre, você vai ver diversos tótens no canteiro central, dando informações, notícias, também fazendo a sua publicidade. Mas dando informações sobre as situações que acontecem, os serviços que são oferecidos pela prefeitura. Nós queremos, nós precisamos com urgência que esses pontos de ônibus, principalmente os mais vulneráveis, que são as mulheres, as crianças e os idosos, tenham uma atenção melhor. Então, primeiro, pontos de ônibus não podem estar em um lugar perigoso. E todos sabemos quais são os lugares perigosos. Perto de pontos de tráfego, das chamadas biqueiras, lugares ermos, lugares escuros, lugares mais distantes, lugares sem casas por perto. Então, precisamos de uma readequação desses pontos de ônibus. Segundo, quantos e quantos pontos de ônibus tem aí árvores caindo, lâmpadas queimadas por perto, deixando o ponto sem luminosidade. Também os pontos de ônibus sem luz, não queremos. Nós queremos uma segurança para que essas pessoas não passem mais do que elas vêm passando. E agora a novidade, que é o supra-sumo, que é a cereja do bolo, é tótens, que são tótens virtuais, que fazem uma comunicação virtual com a pessoa que está ali. Então, se a pessoa tiver, existe o tótem, o tótem passando os serviços, as situações benéficas que o poder público pode dar, essa pessoa se sentir ameaçada, ela faz lá o seu clique no tótem, um atendente automaticamente aparece e ela fica conversando com essa pessoa. Lembrando que se a atendente virtual achar que é uma situação de perigo, ela tem um contato diretamente com as nossas forças de segurança. Então, nós precisamos fazer, talvez não todos os pontos, porque é uma situação mais cara, mas os de maior vulnerabilidade. E nós sabemos quais são, a polícia, a URBIS, a Guarda Municipal, sabe onde que são os mais problemáticos. E nós precisamos fazer com que isso seja rápido, porque a segurança também não espera. Isso mesmo. Priscila, em um outro assunto, que é importante também da gente falar, o vereador Fernando Dina é autor da lei municipal, uma lei de 2015, que regulamenta o funcionamento das feiras livres aqui na cidade de Sorocaba. E uma das novidades recentes é a realização da feira noturna no Parque dos Espanhóis, que foi uma conquista para a categoria, assim como ela acontece também no Parque das Águas, e sempre uma luta do vereador Fernando Dina, essa realização das feiras. Lincoln, eu tenho uma história muito próxima, sentimental das feiras livres. Eu nasci em Rua de Feira Livre, eu moro até hoje em Rua de Feira Livre, na Rua Santa Maria, lá na feira de domingo. E eu sei o quão valoroso é o trabalho dessa turma. Essa turma que chega lá, eu quatro e meia da manhã já tenho cheiro de pamonha no meu quarto lá, que a banca de pamonha fica bem na frente. Aí eu dou mais cinquenta passos, estou na banca de pastel. Eu viro para a esquerda a calda de cana. Então, eu sei o quanto é importante esse serviço para todos nós. Eu não vou fazer compra no supermercado, eu não vou legumes, frutas. Eu espero chegar lá no domingo e se acabar, eu vou na Feira Livre da Comandante Salgado, de quinta-feira. Então, a gente não passa apuro com produtos que não sejam frescos. E nós fizemos a Lei das Feiras Livres. Os feirantes falaram assim, vereador, pelo amor de Deus, a feira está defasada, precisamos regulamentar. E depois de mais de quinze anos sem uma regulamentação, nós conseguimos fazer essa regulamentação. E fizemos a Lei das Feiras Livres. E também faz pelo menos quatro anos que nós estamos pleiteando a Feira Noturna no parque, especificamente no Parque dos Espanhóis, que muita gente pede. E quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Sorocaba, que a Prefeitura, ela entendeu a nossa demanda. Outros prefeitos não tinham dado bola, mas a Prefeitura agora, ela entendeu. E se disponibilizou a fazer a feira. E estamos na terceira semana hoje, a feira está sendo um sucesso, muitas pessoas indo. E agora todos se organizaram, existem lá o momento cultural durante a feira, shows com bandas, com pessoas, com duplas, carreira solo, toda da região. Então, você vai lá e você vê as pérolas que nós temos ainda na nossa região. Então, é uma noite muito agradável, estou muito contente, a comunidade está muito contente. E lembrando que onde o bem não está presente, o mal habita. Então, quando essas praças, esses parques, eles são feitos para o convívio familiar. E não para bandido marginal, para usar droga, fazer coisa que não deve. No Parque dos Espanhóis, há poucos meses, nós tivemos uma tentativa de estupro no banheiro feminino com uma criança de 14 anos, uma menina de 14 anos. Então, nós precisamos ocupar a passa todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, para que esses marginais, eles saiam daquele local e deixem somente para as pessoas do bem. Isso aí, esse foi um pouquinho, um pouquinho dos assuntos, são muitos, né? A gente espera o vereador Fernando Dini em outra oportunidade. Hoje, a gente já vai encerrando a entrevista nessa edição do Jornal da Câmara. Mas esperamos recebê-lo em breve, vereador, para falar mais sobre o seu mandato. E fica aqui um espaço, um recado para a população que nos acompanha. Acompanhe, acompanhe. Você saiba o que o seu vereador está fazendo. Não seja aquela pessoa que fala assim, ah, eu não quero falar em política, não me envolvo em política, eu não quero saber falar de política. Quando você não se envolve, alguém se envolve por você. Então, participe mais ativamente, procure as redes sociais, veja o que o seu vereador está fazendo, o que o seu prefeito está fazendo, o seu deputado. Basta, Lincoln e Priscila, fazer um teste assim, bem rápido. E as pessoas que estão nos acompanhando, lembre, tentem lembrar para quem que votou para o seu vereador na última eleição. Para o seu deputado estadual, o seu senador. A maioria maciça das pessoas não lembra. Ah, mas a eleição foi no passado, gente. Como que não lembra? Não lembra. Então, a gente tem que saber o que está fazendo para que a gente não conviva com essas aberrações de alguns políticos vagabundos, sem escrúpulos, ladrões, propineiros. A gente não pode conviver mais com isso. O que nós precisamos viver hoje é uma política sadia e saber que a política, através da política, nós vamos conseguir, sim, mudar o mundo. Obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam, que nos acompanham e que continuem nos acompanhando, porque nós temos bastante coisa para mostrar lá. É isso aí. Nós conversamos com o vereador Fernando Dini, do PP. E terá início, em instantes, né, Priscila? Sextagésima sessão ordinária da Câmara. Implantação de muros e divisórias nas escolas municipais e consciência fonológica na alfabetização da rede municipal de ensino estão entre os temas da pauta. As políticas públicas relativas aos símbolos da pátria, o botão de alerta nas unidades de saúde da rede municipal e o dia do enxadrista sorocabano, além de moções, completam a ordem do dia. E essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, antes da sessão ordinária. Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara, TV Câmara e pelas mídias sociais do Legislativo. Você pode acompanhar também todas as produções da Rádio Câmara pelo Spotify. Obrigado por sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri